E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TecnoArch, pessoal! E hoje estou aqui para ensinar para vocês como tirar o chiado e ruído do seu microfone do headset, beleza? E melhorar a qualidade dele também, beleza? Então o que nós vamos fazer? Você vai instalar esse pacote de drivers Realtec HD Audio Drivers, beleza? Não tem computador que não tenha Realtec, todos os computadores têm, a maioria, grande maioria, tem o Realtec, beleza? Bom pessoal, você vai baixar ele aí, tá na descrição, são 200 e poucos megas, tá? É um pouquinho pesado porque realmente os drivers são bons, são de última geração, certo? Então você vai estar baixando aí, mas um passo muito importante que eu recomendo, recomendadíssimo você fazer É criar um ponto de restauração no seu sistema, caso dê alguma coisa errada, caso você não fique satisfeito Ou dê algum bug aí no seu microfone que não funcione mais, você pode voltar ao seu estado atual da sua máquina, certo? Então vamos criar um ponto de restauração primeiro, para depois fazer esse procedimento aqui, certo? Então vamos lá! Você vem aqui no menu iniciar, se você estiver usando o Windows 8, você vem aqui do lado naquela abinha lateral que aparece aqui, certo? Você vem aqui e pode digitar aqui, criar ponto de restauração, pode colocar criar aqui e já vai estar aqui, criar ponto de restauração Você só clicar ali, tá? É bem simples, não tem nenhum segredo, ele vai estar pesquisando aqui os seus HDs disponíveis para criar aqui o ponto, tá? Tem aqui o meu HD de 1TB que eu vou usar, beleza? Você vem aqui em criar, seleciona aqui, né? Vem aqui em criar Aqui você vai dar um nome para o seu ponto, colocar aqui real... Você pode colocar geotec lá, alguma coisa assim Eu vou colocar tutorial Depois para mim excluir esse ponto Então é só você clicar em criar e o sistema vai criar o ponto de restauração automaticamente ali E quando estiver pronto, não vai demorar muito, tá? São uns 2 minutos no máximo E eu já volto Beleza, pessoal? Eu já voltei aqui, já está concluído aqui a restauração, não O ponto criado, beleza? Já foi criado com êxito, certo? Então já está tranquilo, não precisa mais fazer nada, tá certo? Então é só fechar aqui e vamos lá para a instalação dos drivers Você vai descompactar ele normalmente, tá? Só descompactar aqui Esperar descompactar ali rápido, não tem nenhum segredo também Você abre aqui Agora você vai ver se seu sistema é de 32 bits ou 64 Se você não sabe, eu vou ensinar agora rapidinho Beleza? Você vem aqui no menu iniciar No computador você clica o botão direito Vem aqui em propriedades E aqui você vai ver se é 64 ou 32, tá? Tipo sistema aqui Sistema operacional de 64, certo? Depois de vista aqui é só você selecionar o seu aí O meu é aqui, ó 111 MB aqui O de 64 e o de 32 é mais baixo por ser Eu acho que pela versão de ser mais baixo, tá? Não sei bem, beleza? Então você é só executar aí a tua versão, tá? Você vem aqui em sim Galera, lembrando Se bugar meu áudio, se faltar a minha voz aí É porque tá sendo instalado Então naturalmente vai ser bugado alguma coisa Então já tô avisando desde já Beleza? Então esperar aqui a instalação Na verdade ele não tá instalando Ele tá extraindo Ele já vai começar a instalação Ele não está instalando ainda Beleza? Então vamos esperar ele abrir Beleza pessoal? Já agora sim Agora abriu a instalação Você clica aqui em avançar E agora ele está configurando a instalação Nossa É uma frescura pra chegar na instalação Mas é rápido A coisa é rápida, não demora muito Beleza pessoal Agora sim já tá instalando Os drivers, tá? E ele já vai Naturalmente assim Você Instalado os drivers Você já pode reiniciar O seu computador Beleza? Aqui ele vai perguntar Se você deseja reiniciar O seu computador Ou ainda não Beleza? Mas ele só vai ser funcional Quando você reiniciar Então caso você não reiniciar É Caso você reiniciar E não estiver pegando Ou sei lá Tiver alguma coisa estranha Ou você não ficou contente Com o resultado Você vai lá no ponto de restauração E restaura O sistema normalmente Eu vou ensinar vocês agora A como restaurar o sistema Pra É uma videoaula um pouco completa aqui Beleza? Então eu não vou reiniciar agora Que vai em concluir Tá? Beleza Agora você vai Clica aqui E digita restauração Só clicar aqui Restauração Tá? Só digitar aqui rest Já vai vir aqui Restauração do sistema Só clicar aqui E você vai selecionar Um ponto lá O ponto Que você criou Que é Programa FWP Beleza? Aqui você vem aqui Escolher um ponto de restauração Dá um avançar Aqui você vai ver Os pontos que foi Criados É Por você Ou Instalações de programa Beleza? Então tá aqui Tutorial É só você clicar aqui Em avançar Que ele vai começar A fazer a restauração do sistema E tudo aquilo que você Instalou aqui do Realtec Vai ser Deletado Desinstalado E você vai ficar Normalmente Como você estava No estado atual Seu Certo? Então esse foi o videoaula de hoje Se você gostou Deixe seu like Se você é novo Por aqui Clique no botão Inscreva-se E receba os melhores Conteúdos De qualidade De tecnologia E bom É isso aí Um grande abraço Fui!